Abertura 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 coletivo de forma gratuita. Portanto, daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez aqui da SMTU para falarmos mais sobre isso e também mostrarmos aqui o site para você que está em casa, não sabe qual é o site e como é que faz esse agendamento. Antes, você que está acompanhando o programa agora, vai ficar com uma dica da Márcia Lesmar e daqui a pouco nós voltamos mais uma vez direto aqui da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Conheça agora as novas estrelas de Varicel Creme. Varicel Creme para a pele do diabético, Varicel Creme para estrias, Varicel Creme para celulite. Varicel Creme para varizes você já conhece. Elimina as dores, sensação de peso e cansaço das pernas provocadas pelas varizes e são duas versões, uma para a pele normal e outra para a pele extra seca. Varicel Creme para diabético foi desenvolvido exclusivamente para a pele do diabético, por isso hidrata profundamente, combatendo assim o ressecamento e a aspereza da pele. Já a Varicel Creme para estrias aumenta a elasticidade da pele reduzindo e evitando o aparecimento de novas estrias. Varicel Creme para estrias ainda possui cor de base, deixando a tonalidade da pele mais uniforme. E Varicel Creme para celulite diminui o aspecto casca de laranja, deixando a pele mais firme. Experimente a nova linha de cremes Varicel. Você irá notar a diferença e irá se surpreender. A linha de creme Varicel está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11h53, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique esperto aí no que está acontecendo e principalmente participa 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar de futebol. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, a gente vai falar de futebol, a gente vai falar da categoria sub-20 do São Raimundo, que fez o último jogo ali, o último treino antes do jogo teste de amanhã e a gente vai acompanhar agora aqui na tela. Coloca pra mim. No último treino do time juniores do São Raimundo, deu para avaliar a equipe e definir os jogadores que vão enfrentar o Rio Negro em um amistoso na Arena da Amazônia. Pra nossa equipe, eu acredito que há falta de entrosamento devido a equipe ser uma equipe nova, entendeu? Se reestruturando agora, mas pra sábado eu te garanto que 90% da equipe vai estar bem entrosada já. A partida vai servir como um teste operacional do estádio para receber os Jogos Olímpicos em agosto. Pela primeira vez fará um jogo na Arena da Amazônia. É um estádio de primeiro mundo, um estádio que poucos jogadores terão a oportunidade de jogar. Confiante do trabalho que vem desenvolvendo, o meio atacante Bruno promete fazer bonito para uma plateia de 40 mil pessoas. O time vem mudando constantemente, mas a gente vai acertar tudo hoje para sábado, testar todo mundo entrosado, pra gente conseguir a vitória. Eu sei que eu vou dar meu melhor para ajudar a minha equipe, pra nós sair com a vitória. E já tem jogador dando palpite para o placar. 3x0, 3x1 por aí. A partida será amanhã, às 15 horas, na Arena da Amazônia. Os ingressos já estão esgotados. Esse foi o detalhe que a gente trouxe para vocês. São 11 horas e 55 minutos. A gente agora, aproveitando que estava falando agora sobre o futebol, e esse jogo vai ser um jogo prévio ali, o jogo Amigos do Pisoni, Amigos do José Alto, que vai acontecer na Arena da Amazônia, para 40 mil pessoas. São dois jogos teste, para justamente a gente saber como é que vai integrar toda a segurança ali da Arena, do entorno, integrar a saúde, integrar a segurança militar, a segurança civil, para poder trazer aí esse preparo para os Jogos Olímpicos. E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário-coronel Dan Câmara, secretário-executivo de gestão integrada da Secretaria de Segurança Pública, que vai falar pra gente como é que vai ser esse trabalho todo. Segretário, bom dia, antes de mais nada, tudo bem? Bom dia, Márcio, bom dia a todos os seus telespectadores. São 40 mil pessoas que estarão lá no jogo, nesse jogo beneficente. Os ingressos ontem já foram todos esgotados, várias personalidades estarão presentes. É um jogo que vai realmente colocar à prova todo o esquema de segurança que a gente tem aí preparado, né, secretário? É verdade. Nós estamos, inclusive, concomitantemente com esta pauta, nós estamos trabalhando o que nós chamamos de exercício viso, que é o exercício de elaboração do plano integrado de segurança e ordenamento urbano para a instalação marina da Amazônia. Todas as instalações, foco da operação de segurança dos Jogos Olímpicos, receberão um plano de segurança integrado de mobilidade urbana. Esse plano está pronto, né? Hoje à tarde nós vamos fazer o último refinamento lá no Centro Integrado de Comando e Controle, aí sempre coordenado aí pela Primeira Dama do Estado, que está aí na realidade com a sua batuta, conduzindo esse processo todo. E nós temos aí aproximadamente 30 órgãos que vão estar integrados, interagindo, para que nós possamos oferecer segurança, proteção e mobilidade em nível de excelência. Eu percebi ainda agora, Márcia, você falava ali com relação às pessoas com deficiência física. Inclusive, neste evento, nós montamos uma operação especial para atender essas pessoas. elas vão chegar, vão estacionar seus veículos ali na Vila Olímpica e na Vila Olímpica nós teremos ali transportes especiais para levá-las até um portão na Avenida da Amazônia para que elas tenham o tratamento adequado, né? Além desta operação, nós temos outras operações que foram montadas, como por exemplo, com relação a crianças, por ser um evento beneficente, né? Nós vamos, foi acordado com o juizado de menores que os pais poderão levar as crianças de qualquer idade e foi montada uma operação também especial para receber as crianças e acomodá-las no interior da arena, como por exemplo, vai existir um fraudário ali para que os pais possam tratar dos seus filhos. Há todo um projeto especial montado para atender. Cuidado, o senhor está falando aí, eu estou percebendo ali que é todo um cuidado com cada detalhe, com cada atenção, para que a família toda possa participar desse evento. E é importante essa questão do fraudário aí, justamente para que as mães saibam, podem ir tranquila, leve a maletinha e podem ir tranquila, que tudo vai estar lá dentro dos conformes, né? A gente vê aqui que é um trabalho integrado com várias instituições, Corpo de Bombeiro, Departamento de Trânsito e a previsão é que pelo menos 1.500 servidores estejam envolvidos aí nesse trabalho, não é isso? Perfeito. Entre 1.500 a 2.000 servidores nós teremos envolvidos, né? Todos aqueles perímetros, né, Márcio, que são necessários estarem montados para que o evento aconteça com segurança, serão montados. Então, de dentro para fora, da arena da Amazônia, nós teremos muitas pessoas empenhadas, envolvidas na entrega dos serviços e, repito, né, a ideia é entregar os serviços em nível de excelência, não entregar serviços de qualquer maneira. Há uma preocupação especial, um cuidado especial com todas as pessoas que vão sair de casa e vão se deslocar até ali. Nós teremos interdições, a Manaus Trânsito preparou... É, isso que eu ia falar agora, sobre o trânsito, né, que vai ser interdiado já a partir das 11 horas. Exatamente. A partir das 11 horas, então, nós teremos ali interdições parciais e, às 13 horas, nós vamos adotar já a interdição de todo o perímetro ali nos arredores da arena. Então, nas imediações ali do Aeroclube, haverá interdição ali próximo à passagem de nível, nas proximidades do Amazonas Shopping também, na Constantino Nery, né? Teremos interdição na Pelo Teixeira, interdição na Lóris Cordovil e aqueles perímetros ali no arredor da arena estarão todos, assim, fechados para acesso de veículos. A ideia não é incomodar o cidadão, a ideia é garantir segurança e proteção para as pessoas que vão para lá com uma operação especial para desviar o fluxo do tráfego, a fim de que nós possamos ter uma operação tranquila. Os moradores ali do Itor, como é que devem se comportar nesse momento aí para ter acesso às suas residências? Perfeito. A exemplo do que aconteceu na arena, durante os Jogos da Copa do Mundo, os agentes que vão estar lá, tanto de trânsito quanto da Polícia Militar, vão estar identificando esses moradores e liberando o acesso para que eles possam não passar por nenhum transtorno. Inclusive, nós temos ali o Emoan, que funciona ali próximo, né? E vamos possibilitar o acesso no tempo oportuno para também os veículos que forem, as pessoas que precisarem acessar o Emoan para qualquer necessidade. Agora, eu estou pegando aqui uma informação, com centro integrado de comando e controle, vai ter essa interligação com o centro, que ele vai estar monitorando ali por meio das câmeras? É isso mesmo. Tem todo um sistema de comando e controle que vai estar fazendo com que a operação aconteça. Então, o centro de comando e controle principal que fica ali ao lado do Tribunal de Justiça vai estar sendo ativado. Nós teremos um centro de comando e controle no interior da arena. Ambos estarão interligados para que nós possamos visualizar. Aproximadamente 100 câmeras estarão sendo dedicadas a esta operação. Nós estaremos monitorando Manaus inteira, desde a chegada da delegação que vai acontecer pela madrugada, o deslocamento para o hotel, do hotel para a arena. Tudo isso estará sendo realizado no modelo para que nós possamos testar essa operação para os Jogos Olímpicos que estarão acontecendo aqui em Manaus. A exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo, que foi um sucesso, um trabalho integrado, todo mundo voltado para o sucesso e para essa referência que o Amazonas, que a capital, virou nacional e internacionalmente, né, Colônia? É verdade. O estado do Amazonas hoje é referência. Nós estamos aí com a equipe do Comitê Rio 2016. Não é o comitê local, o Comitê Rio 2016 é o comitê que espelha o Comitê Olímpico Internacional. Estamos aí com a equipe da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça e as falas dos representantes é sempre a mesma. O estado do Amazonas está na frente, o nível de maturidade da integração é superior e é ver não apenas a segurança interagindo, né, a partir da liderança, como já falei, da Primeira Dama, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Justiça e Cidadania, os diversos órgãos interagindo, né, para que a operação seja uma operação exitosa, para eles é muita referência e nós ficamos, assim, muito satisfeitos, né, com o nível de maturidade com que o estado consegue entregar serviços integrados em nível de excelência. Agora, o senhor falou sobre a mobilidade urbana ali dentro, para dar acessibilidade às pessoas com deficiência física, visual, como é que vai ficar o transporte público nesse dia? Perfeito. A SMTU montou uma operação especial para atender a todas as pessoas. O que é importante é que as pessoas acreditem que o transporte público, ele é capaz de provê-las, né? As pessoas não devem ir com carros, porque não existe estacionamento nos arredores da arena. A prioridade é mesmo para o transporte público, além das pessoas que, com deficiência física, que também terá uma operação muito especial para elas. Os portões abrem às 3 horas da tarde para o primeiro jogo e às 6 horas ali emenda já para o segundo jogo. Exatamente, emenda e, assim, como é um evento que nunca aconteceu na Arena da Amazônia, né, rodada dupla, é importante que as pessoas percebam que elas devem manter os ingressos na entrada, será feito um destaque ali de uma parte do ingresso, porque o ingresso é que orienta onde é que a pessoa deve estar sentada, se no nível inferior ou no nível superior e um outro detalhe, é que o ingresso dá direito ao acesso e não a saída e entrada de novo, né? Então, como é rodada dupla, é uma novidade para muita gente, de repente a pessoa que está lá entrou e quer sair pensando que o ingresso dá direito para entrar novamente. É impossível. Saída não volta mais. Saída não volta mais, né? Até porque já estão esgotados os ingressos, então não existe nem a possibilidade de sair, trocar por um novo ingresso para entrar novamente, né? Então, a pessoa que for, ela precisa curtir a Arena. Foi montada uma operação, assim, no intervalo dos jogos vai acontecer a apresentação de uma fanfarra da Secretaria de Educação, fanfarra campeã lá. Então, assim, o conceito de Arena multiuso, pela primeira vez, vai ser utilizado na Arena da Amazônia, né? Porque nós teremos eventos, foi montado todo um esquema para que as famílias que estejam lá possam permanecer na Arena e possam curtir a Arena. Agora, tem uma coisa, um detalhe aqui importante que o Cris até acabou de falar aqui comigo, é sobre esses cuidados com que você vai levar na bolsa, que parece que vai ter vistorias ali, né? Vai ter esse cuidado, assim, de instrumentos, né? Objetos perforocortantes, tudo isso é um cuidado aí que é imprescindível também, porque assim como vai ter família, vai ter gente que não gosta muito de família, né? Exatamente. É muito complexo você manter o nível de segurança num evento como esse, com as características que ele tem, né? Então, vamos ter crianças, então precisamos proteger as crianças, vamos ter pessoas idosas, pessoas com deficiência, precisamos protegê-las. E aí foi montado esse esquema, por exemplo, nós vamos ter alguma fanfarra lá, mas a fanfarra, ela precisa, as torcidas organizadas precisam ir ao centro de comando e controle, existe uma portaria que precisa ser cumprida, precisa levar uma relação, com o cadastro de cada pessoa, cada instrumento tem um CPF, né? Que o conduz, para que se acontecer algum incidente, nós possamos saber quem é a pessoa responsável por aquele instrumento, para que possamos, enfim, aplicar, né? As regras, tanto da legislação vigente, quanto qualquer outra regra com relação a qualquer descuido e a qualquer tipo de incidente que possa acontecer no interior da arena. É realmente um teste, eu considero que é um teste, porque a gente vai ter os funcionários todos ali fazendo rodada dupla, trabalhando atenciosos ali, com aquela tensão, né? Que é normal, principalmente quem está cuidando da segurança, tem que ficar o tempo todo ali tenso e vai ter que segurar a onda aí, por pelo menos aí umas 5 horas e é uma questão aí que a gente realmente vai testar, tanto a população quanto os servidores também, né, secretário? Olha, Márcio, é exatamente isso, né? A nossa expectativa, conhecendo a população amazonense, sabendo que nós temos um povo ordeiro, é que nada aconteça, mas nós precisamos, né, adotar condutas para garantir a segurança e a proteção das pessoas que vão estar lá. Nós estamos aí, meio que sem dormir, né, para poder fazer com que o evento aconteça, contento, preocupados com tudo isso e é uma preocupação do Estado, né? O Estado, ele é o Estado que se propõe a cuidar bem das pessoas e nós queremos efetivamente que quem esteja lá esteja bem cuidado, protegido e com nível de segurança e de satisfação ideal para que nós possamos até repetir esse evento, né, em outros momentos, se for o caso. Principalmente, né, porque tudo aquilo que foi angariado, né, o sangue doado, o alimento angariado, também está destinado às pessoas que estão com necessidade nesse momento aí nos diversos municípios do Amazonas, onde nós temos observado essa carência toda. Essa carência, essa estiagem toda. Recebemos aqui nos nossos estúdios o secretário executivo de gestão integrada da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Dan Câmara, que esteve aqui para justamente fazer aí essa preparação do que serão esses dois jogos amanhã na Arena da Amazônia e principalmente dizer os cuidados que as pessoas devem ter ao se dirigir a esses dois jogos, né, esse coronel? É verdade. Obrigado, Márcio. Obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo nesse momento aqui, a excelência com que o programa agora é apresentado e a produção também. Estamos à disposição. Precisando? A gente grita. Tá bom. Obrigado. Muito obrigada, secretário. Muito obrigada a você que acompanhou a entrevista. Olha só, gente, são 12 horas e 7 minutos. Todo esse cuidado que o secretário acabou de mencionar aqui, toda essa atenção, esses bloqueios que acontecem ao redor da Arena da Amazônia justamente para se preparar contra suspeitas como essa que ontem assustou os moradores do Grande Vitória. uma ameaça de bomba lá na Zona Leste da capital. O grupamento Marte da Polícia Militar foi acionado, desativou o artefato, mas trouxe uma dor de cabeça danada para os moradores e quem foi lá para poder desativar aí essa ameaça de bomba e colocar, contornar a situação e colocar tudo dentro do controle. Vamos ver. Seu José fazia reparos no telhado de casa no Nova Vitória, Zona Leste, pela manhã. Foi quando percebeu um artefato semelhante a uma bomba. Assustado, ele correu para avisar a família e acionou a polícia. Ele era formado como se fosse uma latinha de cerveja, mas achei muito esquisito, porque nele tinha um fio vermelho, um fio preto ligado num capacitor, enrolado com fita isolante. Por isso que eu achei estranho, foi aquilo. Aí eu me mantei, mantei a distância dele. Nessas imagens é possível ver a ação do esquadrão antibombas. A rua foi isolada e o artefato explodido em um terreno abandonado. O som da sirene indica. O alarme foi falso. Dona Ana Maria mora no bairro há 20 anos. Ela disse que não sabe quem poderia ter feito essa brincadeira. É, para nós é um susto. Não sabemos de onde veio, quem poderia ter feito esse tipo de brincadeira. Então, de mau gosto, né? Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. Olha só. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios, ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer, traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê, hein? Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto.